A história de hoje se chama A Cicatriz Autor Ilan Bellman Ilustrações de Joni Zilberman A Cicatriz Para o monstro que gosta de mágica E de atravessar paredes Silvinha foi pegar o travesseiro que havia caído no chão De repente Ai, ai, mamãe, papai Os pais vieram rápido e viram a menina no chão com o queixo sangrando O pai pegou a menina no colo e levou-a até a cozinha Lá, estancou o sangramento com uma toalha e pressionou o machucado com gelo Depois que o sangue parou de sair, os pais perceberam que teriam que ir ao pronto-socorro O corte era profundo e teria que levar alguns pontos no local Silvinha estava mais calma Mas quando ouviu a palavra hospital Logo começou a perguntar o que ia fazer lá A mãe respondeu que o queixo dela estava aberto e teria que ser fechado Meu queixo vai cair? Não, querida, você vai apenas fechar o corte que fez Disse o pai Eu vou ficar feia para sempre Gritou Silvinha A mãe abraçou a filha e mostrou uma cicatriz que tinha na testa Quase todo mundo tem uma cicatriz no corpo Na hora em que machucamos, parece o fim do mundo Depois percebemos que cada marca conta uma história E como aconteceu isso, mãe? Disse a menina passando o dedo na cicatriz da mãe No carro eu te conto Os três entraram no carro e foram em direção ao hospital A mãe então contou que quando era criança Adorava ser girada pelos braços Um dia um primo dela girou com tanta força Que ela saiu voando e bateu a cabeça num armário Foram quatro pontos na testa No hospital, Silvinha foi atendida por um médico alto e gordo Que tinha uma cicatriz na bochecha A menina não conseguia tirar os olhos daquela marca Quando ele começou a pegar seus instrumentos Silvinha desatou a chorar Não quero costurar nada Quero ir embora O pai então se aproximou E mostrou a ela o dedo mindinho da mão direita dele Está vendo essa cicatriz? Silvinha parou de chorar Eu a fiz quando tinha sua idade Foi quando caí de um balanço Continuou o pai Doeu muito, pai? Perguntou Silvinha Na hora doeu Mas nunca deixei de subir no balanço por causa disso O médico queria começar a costurar o queixo de Silvinha Mas ela olhou novamente para a bochecha dele e disparou E como você fez essa cicatriz? O médico deu um sorriso E contou que quando era criança Adorava subir nas árvores do sítio do avô Certa vez ele tentou pegar uma maçã Se desequilibrou e caiu de uma árvore bem alta Essa cicatriz é especial Gosto muito dela Disse o médico Gosta? Como assim? Perguntou Silvinha É que ela sempre me faz lembrar Os momentos maravilhosos que vivi no sítio do meu avô As brincadeiras As comidas Os animais Mas agora vamos costurar esse queixo Disse o médico que havia gostado de contar a história da sua cicatriz Silvinha, já mais tranquila, olhou para os pais e disse Vocês seguram a minha mão? O pai e a mãe se aproximaram e seguraram bem forte as mãos da filha Na hora em que o médico anestesiou o machucado Silvinha chorou um pouco Mas depois a dor sumiu E o médico pôde fazer seu trabalho Ela ganhou cinco pontos no queixo Um a mais do que a mãe Um enfermeiro fez um curativo no queixo da menina E antes de ir embora O médico se abaixou e falou pertinho do ouvido dela Obrigado por ter me perguntado sobre a minha cicatriz Assim que eu chegar em casa Vou procurar as fotos do sítio do meu avô Quando você crescer Sua cicatriz também vai contar uma história No dia seguinte Silvinha pediu a mãe que ligasse para um monte de gente da família Ela falou com os avós, tios, primos e primas E para todos fazia a mesma pergunta Você tem alguma cicatriz? Ela descobriu que o avô tinha uma cicatriz na cabeça Da época da guerra Ele havia escapado de uma explosão Mas um estilhaço o atingira Silvinha nunca ouviu essa história Ela também descobriu que a tia tinha uma cicatriz no joelho Consequência de um simples jogo de queimada A menina ficou impressionada que a tia também tivesse jogado queimada Os primos e as primas contaram várias histórias sobre suas cicatrizes Silvinha então passou a mão no curativo do seu queixo e disse Minha cicatriz também vai contar uma história E você tem alguma cicatriz? Minha cicatriz também vai contar uma história Minha cicatriz também vai contar uma história